TV Artilheiro TV Artilheiro se chama do senhor já estar com o time dele que ele acha que vai começar esse campeonato isso não quer dizer que começa que vai terminar é muito difícil isso mas é mais importante que a equipe já está começando a se enquadrar no perfil do treinador Ceará ganha 2x1 do Siloé e do M9 Qual a sua avaliação desses dois atletas? Bom, são dois atletas de qualidade O Siloé, apesar de ter chegado depois da Copa do Nordeste ali e no final do campeonato, teve a oportunidade de jogar, mostrou a qualidade, a gente sabe a qualidade que ele tem, depende dele para evoluir mais ainda. O Biancucci também a gente acompanhou, não só no Bahia, mas também no Vasco, é um meia ofensivo que chega, tem a qualidade de deixar os atacantes na cara do gol, isso a gente já conhece. Hoje é bom que o futebol é global, os caras já chegam, a gente já sabe a qualidade, já sabe o perfil de cada atleta, são atletas com certeza que vão nos ajudar durante toda essa temporada de 2016. O Calo também vai ajudar na preparação? Pois é, a temperatura sacaneou com a equipe que entrou primeiro, nós começamos ali com 45 graus, depois deu uma chuvinha, quando acabou o nosso primeiro tempo, começou a chover e a ventar, mas isso é bom. Então, é o que a gente fala, na parte da preparação, nós temos que sofrer agora, sofrermos bastante mesmo, para que na hora do jogo as coisas aconteçam natural e hoje o futebol exige isso, né? Se você não estiver bem fisicamente, você vai se tornar mais um, um atleta comum, então a parte física é fundamental hoje no futebol. Flamengo e Quiradentes, os próximos dois confrontos do Ceará. Flamengo, de uma série A, de uma grande torcida, não é porque a misturou-se que vai ter vida fácil não, né? Não, de maneira alguma. É claro que são situações completamente diferentes, mas quando você coloca a camisa do Ceará em campo, dependendo de sejam misturos ou não, você vai ter que se fazer o seu melhor, porque é teu nome que está lá, né? Torcedor que vai lá, quer ver o Fernandinho e jogar da mesma maneira que treina, seja contra o Flamengo, seja contra o Tiradentes, seja contra o Icasa. Então, é assim, é um jogo importante que nós vamos ter na quinta-feira. Claro que também vai ser, vai modificar também as equipes bastante, provavelmente cada equipe deve jogar 45 minutos. Não sei como é que vai ser feito, como é que é a organização, porque no domingo também a gente já tem um jogo difícil, que é contra a equipe do Tiradentes e que já é valendo pelo Campeonato Cearense, onde o Ceará entra para brigar pelo título, então é um campeonato importante e creio que já diante da equipe do Flamengo, a gente já vai mostrar o melhor futebol para que na quinta-feira a gente possa fazer, ou no domingo a gente possa começar já bem o campeonato com a vitória. Última perguntinha, o Flamengo tem alguma superstição com o nome de camisa, só veste aquela camisa, tem um número, como que é? Não, 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 eu nunca tive superstição, independente de qual for a camisa, é importante você estar ajudando e jogando, porque é jogar, o cara tem que colocar com a 20, com a 30, com a 12, com a 14, eu estou não jogando, é o mais importante, brigando para jogar. Acho que isso é bobagem, superstição, é importante que se você trabalhar, fazer o seu melhor, e não existe, não tem sorte quem não trabalha, a sorte só vem para aqueles que trabalham e estão todos os dias ali batalhando. Então, eu sou assim e particularmente não tenho superstições a respeito disso não.